Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, daqui a pouquinho a gente continua interagindo, lendo os recadinhos que estão chegando aqui pra gente, muita gente participando hoje. A gente volta com o Alfredo, porque o Alfredo tem mais informações pra gente de um acidente que aconteceu aqui em Três Lagos e que infelizmente a vítima acabou morrendo, Alfredo Neto. Isso mesmo, Ana. Acidente ocorrido no sábado, dia 4, onde a vítima, identificada como Amaurida Silva, de 68 anos, acabou colidindo a moto que pilotava uma Suzuki IES na traseira de um carro que estava estacionado na Avenida Antônio Trajano. A vítima acabou tendo fraturas nas costelas e também fratura na face e crânio, traumatismo crâniano. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros em estado gravíssimo, levada para o Hospital Auxiliadora, aonde permaneceu entubada na UTI até a noite de ontem. Por volta das 20 horas, a vítima acabou não resistindo, foi a óbito e os familiares procuraram a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, foi dito pela sobrinha que no dia do acidente, na noite do acidente, perdão, o Amauri teria saído da casa dele, ali na região norte de Três Lagoas, no bairro Paranapongá, para ir ao centro em um baile. Ele teria perdido o controle da moto, batido na traseira do carro que estava estacionado e sofrido várias fraturas. O proprietário do carro que estava em um bar nas proximidades, disse que não teria percebido a colisão e só foi informado por testemunhas que teria dito que um motoqueiro teria batido no carro dele que estava estacionado. Após o resgate e o boletim de ocorrência feito, Amauri ficou por cinco dias na UTI do Hospital Auxiliadora, quando não resistiu às múltiplas fraturas e foi a óbito na noite de ontem. O boletim de ocorrência que foi registrado na DEPAC no dia do acidente e agora também a complementação do óbito evoluído após o acidente segue investigado pela primeira delegacia de polícia civil que já abriu um inquérito para investigar o caso. E está sendo investigado como morte de trânsito causado pela própria vítima em decorrência de acidente. E, é claro, tem 30 dias para a polícia junto com o laudo do IMOL, que vai ser feito agora, nesse momento, e também da perícia técnica científica para ser apresentado e anexado ao inquérito. E, é claro, tem que ser feito agora.